Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Sim, mas há uma luz a brilhar para mim E o seu brilho me diz que ainda não é o fim Eu voltei, só que o meu fracasso me custou, garoto Eu vi morrer, era muito novo Viver, me perdoe Eu avisei que era necessário uma madura em volta do mundo Cabeção, você não concordou Dizem que se a gente fosse perder, perderia junto Perdemos e você não tava lá, traidor Eu abandonei essa vida, pelo sossego do campo Eu só quero criar minha filha, com a mulher que eu amo Mas meu passado não me deixa em paz E os vingadores que eu deixei pra trás Vieram pedir me ajudar uma vez mais Viajei no tempo e tem razão reais Isso é impossível E mesmo que fosse, eu não posso ajudar Porque o que eu tenho é precioso demais E eu não posso arriscar Mas uma foto do garoto me lembrou que pra pessoas como William Eu devia ser indesfundível E naquela noite eu descobri Viajei no tempo é possível Eu só queria paz Mas o arrependimento é corrosivo E eu odeio isso Então vamos voltar, consertar, ressuscitar quem morreu na sequela Vamos conseguir porque nós somos vingadores, super-eus, mas poderosos da terra E eu sei que é tarde demais pra salvar Vou cumprir o que prometi Todos vão vingar O ataque de Loki Mas ele fugiu levando o terceiro acte Só que existe outra opção E nós saímos de volta E eu sei que é tarde demais pra salvar E eu sei que é tarde demais pra salvar Eu cumprir o que prometo E eu vou fazer o que prometi Todos vão vingar E eu vou fazer o impossível pra revir meu universo Eu sou um homem de véu E no meio do fogo Eu lembro que só um de 14 milhões a gente fez Não vou falhar de novo E se só um de 14 milhões a gente fez Eu vou fazer de tudo pra que seja nisso A guerra debaixo de um céu negro Steven Strange me lembra que só existe um jeito Essa é a maldição de ser um gênio Eu sempre sei o que precisa ser feito Então Thanos, você pode ser mais forte, mas não importa Você pode ficar com a manobra, mas não com a joia Seu decreto, você é inevitável E eu sou um homem de véu E eu sei que eu saio esse vambor Mas parte da jornada é o fim É isso que faz o herói Eu nunca vou morrer Enquanto eu vivo nos seus corações E morro minha filha Eu te amo mil milhões Eu sei que é tarde demais pra salvar Vou cumprir o que prometi Todos vão vingar E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo Eu sou um homem de véu E eu sei que é tarde demais pra salvar Eu cumprir o que prometi Todos vão vingar E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo Eu sou um homem de véu Eu vou lutar pelo bem Não importa contra quem Nossa terra vingarei I am Iron Man Eu vou lutar pelo bem Não importa contra quem Nossa terra vingarei I am Iron Man